Atos, capítulo 18 Depois disso, Paulo saiu de Atenas E foi para a cidade de Corinto Encontrou ali um judeu chamado Áquila Que era da província do Ponto Fazia pouco tempo que ele tinha chegado da Itália Com Priscila, a sua esposa Eles tinham saído de lá porque o imperador Cláudio Havia mandado que todos os judeus fossem embora de Roma Paulo foi visitá-los E acabou ficando ali para trabalhar com eles Porque a profissão de Paulo e a deles era a mesma Isto é, fazer parracas E todos os sábados ele falava na sinagoga E procurava convencer os judeus e os não judeus Depois que Silas e Timóteo chegaram da província da Macedônia Paulo começou a dar todo o seu tempo para anunciar a mensagem Ele afirmava aos judeus que Jesus é o Messias Mas alguns deles Ficaram contra Paulo e o xingaram Então, em sinal de protesto Ele sacudiu o pó das suas roupas e disse Se vocês se perderem, os culpados serão vocês mesmos A responsabilidade não será minha De agora em diante vou anunciar a mensagem aos não judeus Então ele saiu de lá e foi morar na casa de um homem chamado Tício Justo Um não judeu que adorava a Deus A casa dele ficava ao lado da sinagoga Crispo, que era o chefe da sinagoga, também creu no Senhor Jesus E todas as pessoas da sua casa também creram Muitas pessoas da cidade de Corinto ouviram a mensagem Creram e foram batizadas Certa noite Paulo teve uma visão E nela o Senhor disse Não tenha medo Continue falando e não se cale Porque eu estou com você Ninguém poderá lhe fazer nenhum mal Pois muitas pessoas desta cidade são minhas E Paulo ficou ali um ano e meio ensinando a palavra de Deus a aquela gente Quando o galho se tornou governador da província da Acaia Os judeus se juntaram contra Paulo Eles o agarraram, o levaram ao tribunal E disseram ao governador Este homem está querendo convencer o povo A adorar a Deus De um modo que é contra a nossa lei Quando Paulo ia falar Gálio disse aos judeus Judeus Se isso fosse Alguma falta grave Ou um grande crime Seria justo que eu tivesse paciência para escutá-los Mas como é só uma questão de palavras De nomes E da própria lei de vocês Resolvam vocês mesmos Eu não vou ser juiz nesses assuntos Em seguida os expulsou do tribunal Então eles agarraram Sóstenes O chefe da sinagoga E o surraram diante do tribunal Porém em galho não se importou com isso Paulo ficou muitos dias com os cristãos em Corinto Depois se despediu deles e embarcou no navio Para a província da Síria Junto com Priscila e o seu marido Áquila Antes de embarcar em Sencreia Ele errapou a cabeça Como sinal de que havia cumprido uma promessa Que tinha feito a Deus Eles chegaram à cidade de Éfeso E Priscila e Áquila ficaram ali Paulo entrou na sinagoga E falou com os judeus Então lhe pediram que ficasse com eles mais tempo Porém ele não quis E quando foi embora disse Eu voltarei se Deus quiser Então Paulo embarcou e partiu de Éfeso Quando desembarcou em Cesareia Foi logo para Jerusalém Ali ele fez uma curta visita à igreja E depois seguiu para Antioquia da Síria Depois de ficar algum tempo em Antioquia Ele foi embora Atravessou a província da Galáxia E o distrito da Frígia Indo de um lugar para outro E animando todos os cristãos Um judeu chamado Apolo Nascido na cidade de Alexandria Havia chegado a Éfeso Ele falava muito bem E tinha um conhecimento profundo Das escrituras sagradas Era também instruído no caminho do Senhor Falava com grande entusiasmo E o seu ensinamento a respeito de Jesus Era correto Porém conhecia somente o batismo de João Ele começou a falar com coragem na Sinacoca Priscila e o seu marido Áquila O ouviram falar Então o levaram para a casa deles E lhe explicaram melhor o caminho de Deus Quando Apolo resolveu ir para a província da Acaia Os cristãos de Éfeso o animaram E escreveram cartas para os irmãos de lá Pedindo que o recebessem bem Chegando lá Ele ajudou muito aqueles que pela graça de Deus Haviam crido Pois Apolo Com argumentos fortes Derrotava os judeus Nas discussões públicas Provando pelas escrituras sagradas Que Jesus é o Messias A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL